E bem-vindo a mais um Poder do Network Cast, temos aqui a nossa convidada, a mulher que levou o Tony Robbins, isso mesmo, Tony Robbins, para o Brasil. Com você, senhoras e senhores, Elane Leão. Bem-vindo ao Poder do Network Cast. Obrigada, Bruno. Que honra, que alegria. Que bênção estar aqui nesse seu podcast, que já é um sucesso e eu estou muito feliz pelo convite, viu? Muito obrigada. Por nada. Elane, conta para a gente, como foi a trajetória? Você que é uma empresária, mora em Brasília, considerada lá a rainha do Network, né? Eu tive a oportunidade de morar em Brasília durante dois anos. Eu sei que antes de Tony Robbins você já tem uma carreira de sucesso. Você, as pessoas, infelizmente, quando a gente faz algo muito grande na vida, né? De tamanha grandeza, que eu acredito que foi um presente de Deus na sua vida, ter sido você a levar o Tony Robbins. Porque a gente sabe que qualquer grande empresário no Brasil queria estar por trás de um projeto desse. Mas Deus escolheu você para poder levar. Então, eu quero deixar claro que eu entendo que existe uma carreira por trás, né? E as pessoas focam apenas nisso. Você é uma pessoa muito bem relacionada. Mas eu queria contar hoje aqui, especificamente, sobre essa trajetória. Quantos anos durou? O que você teve que fazer para poder levar o Tony Robbins para o Brasil? É. Bom, primeiro, obrigada pelas suas palavras. Realmente, assim, ter esse título ou ser falada no Distrito Federal, até mesmo no Brasil, como a menina da conexão, a rainha do network, isso me dá um orgulho, porque a gente tem que estar aqui nesse mundo, né, Bruno, para fazer pontes. Exatamente. E quando você é elo entre as pessoas que têm propósitos iguais, isso é uma honra para a gente. Eu sei que eu estou sentada aqui na frente do rei do network, né? E você ainda tem um pé aqui na América, então você é um cara do network internacional. Internacional. Então eu fico muito honrada, muito feliz de estar participando mesmo aqui do seu podcast. Sua trajetória também é incrível, eu estou muito honrada. E eu te digo uma coisa, assim, é uma honra ter sido realmente escolhida por Deus para levar o Tony Robbins pela primeira vez para a América do Sul. E tudo que você colocou aí, existe uma trajetória por trás, né? O sucesso não chega assim, pum, a pessoa atinge o ápice de uma carreira, nos negócios, assim, de graça. Existe toda uma trajetória, um trabalho que foi construído, a minha empresa vai fazer agora 15 anos, e eu vim construindo isso. E eu acho que tudo que eu falo nas minhas palestras e em tudo, em todas as reuniões, Bruno, eu falo que a gente tem que plantar a boa sorte. Tem até um livro que chama A Boa Sorte, que eu indico para todo mundo, eu gosto muito desse livro. Por quê? Porque a gente vai plantando uma semente boa e uma hora a gente vai colher o que a gente plantou. E eu tenho certeza que a coroação da minha carreira profissional, da minha carreira como empresária, foi essa vinda do Tony, mas não foi fácil. Porque de tudo que eu passei em outros negócios que eu tive, eu aprendi muito a ter muita determinação, a ter paciência e a ter muita fé. Então, quando você treina essas coisas na vida, você vai, chega um ponto que a sua fé fica inabalável. Então, você não tem medo do que pode acontecer, porque você sabe que vai dar certo. Então, o nosso tema desse podcast hoje é sobre determinação. E aí vocês vão entender aonde a determinação levou a Elaine. Mas foram alguns anos, alguns desafios, algumas até humilhações. Total. Para ela poder chegar ao ponto de conseguir levar o Tony Robbins duas vezes para o Brasil. Então, esse é o tema da conversa de hoje, determinação. Isso. E aí eu parto para o início. Quando eu estava no ápice da minha carreira profissional, eu tinha atingido tudo que eu queria no Distrito Federal. é a capital do nosso país, capital das decisões políticas, econômicas também, né? Eu já tinha sido secretária, eu estava no auge como secretária de Estado. A minha irmã, né? Eu tenho o privilégio de ter realmente a Tony Robbins de saia dentro da minha casa, que é a Emiliana Leão. Te amo, minha irmã. Ela que me inspira, que me coloca mesmo no trilho para poder... Muitas vezes eu não saí do meu foco. Eu estava, assim, muito, 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 muito realizada, mas ao mesmo tempo infeliz. E ela disse, minha irmã, como é que pode você estar com esse poder todo e estar assim? Vamos fazer o seguinte? Tem um tal de Tony Robbins lá na Flórida, que ele faz um treinamento, que tem essa coisa da inteligência emocional, né? Você começa a se conhecer melhor, vamos lá, se você não gostar, como é do lado de Miami, você gosta lá dos seus outlets, a gente vai para os outlets, mas vamos lá. E aí em 2014, Bruno, eu no auge, como secretária de Estado, eu vim fazer o treinamento aqui em Fort Lauderdale, na Flórida, e era um treinamento de quatro dias. Esse foi seu primeiro treinamento com o Tony Robbins. Meu primeiro treinamento, eu nunca tinha ouvido falar de Tony Robbins, eu tinha sim, porque eu tenho alguns cursos dentro da minha empresa com o Bernardinho, com o Tandi, e eu lembro que eu tinha ouvido falar alguma coisa dele com esses atletas, né, olímpicos, campeões e tal, mas eu nunca tinha lido nada sobre ele, nem nada. Chego aqui, tinha simplesmente mais de 10 mil pessoas dentro de um centro de convenções, e aquela loucura, aquela, já é uma vibe diferenciada, que eu até vi o seu podcast com o Tiago, e ele diz sobre a questão dos ambientes, né? Exatamente. Então eu já tava num ambiente com uma vibe diferente. Aí eu, opa, Miliana, aqui parece que o negócio é diferente. Quando ele sobe no palco, a primeira coisa que ele faz com a gente, no primeiro dia do treinamento, Bruno, ele faz uma mudança na nossa mindset e tal, e a gente vai pra um exercício prático que pisa em fogos, né? A gente pisa no fogo, nas brasas, e não queima o pé. Aí eu olhei pra minha irmã, fala-me Deus, que coisa diferente, né? E ele diz, se você consegue passar por essas brasas e não se queimar, é porque você pode controlar as suas emoções, a sua mente, e você pode o que você quiser. Então por isso que o principal livro dele é Poder Sem Limites. Tudo você pode, tudo. E aí eu já gostei. No outro dia eu chego no cenário lá dele, tinha uma frase bem grandona assim, Saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Aí eu olho pra minha irmã, meu Deus, é isso mesmo. Decisão. O que você quer? Você vê que até lá o Aladim tá lá com a lâmpadazinha e fala qual é o seu desejo, né? Jesus chega pra quantas passagens bíblicas tem lá. O que você quer que eu te faça? E o que acontece com a gente? A gente não sabe o que a gente quer. Exatamente. A gente tá no mundo, tem tudo, muitas vezes tem o marido, tem os filhos, tem a empresa e tal. E a gente não sabe. Vivendo sem meta. Pronto. Sem o foco, sem aquela determinação. E naquele momento eu olhei pra minha irmã e falei, Emiliana, eu quero levar esse homem pro Brasil. Ele já mudou minha vida aqui. Eu já sei, já entendi que o meu propósito está em transformar vidas, mas que não precisa estar ali naquele ambiente político, naquele ambiente que os valores, os princípios estão conflitando com os meus. Sim. Então eu já entendi aqui no segundo dia. Preciso nem continuar no treinamento. E aí eu olhei pra minha irmã e falei assim, eu vou levar esse cara pro Brasil. Vamos? Aí ela olhou pra mim e falou assim, Elane, tu com as tuas loucuras, teus sonhos extraordinários, você sabe que você tem o meu apoio do papai, da mamãe, da minha outra irmã. E vamos. Mas, ó, tu tá vendo aí, né? Só de segurança ele anda com uns 18 seguranças. É blindagem de tudo que é jeito. Assim, o cara realmente, pra quem não conhece o Tony Robbins, o Tony Robbins é considerado realmente o maior estrategista de vidas e carreira do mundo. Ele é mentor, conselheiro de presidentes da república, de celebridades, de campeões olímpicos. Ele tá dos principais, dos 500 CEOs do mundo, o Tony é mentor. Então ele é uma pessoa realmente inacessível. Só que quando a gente tem, né, Bruno, Deus como nosso sócio majoritário, Deus como nosso mentor maior, o que é impossível? Nada. Nada. Então eu não olhei pra nada da dificuldade que eu ia encontrar. Eu olhei o seguinte, eu estava determinada que eu ia levar o Tony Robbins pro Brasil. E aí, vamos lá. Continuamos, acabou o treinamento. Não chegamos, a gente comprou o ingresso lá da metade final. Lá no fundo. Entendeu? Porque eu não sabia quem era. Então vou lá gastar, né? Vou só ouvir aqui. É transformador. Eu já saí de lá decidida, o que eu queria era levá-lo para o Brasil. E comecei a peregrinar o mundo. Por quê? Determinação. Ou seja, no primeiro encontro do Tony Robbins que você foi, em For All Their Day, você não conseguiu acessar ele. Não. Daí você parte pro segundo evento dele. Aonde foi esse? No mesmo ano, foi em Boca Raton. Boca Raton. Foi o do Netflix. O que tá no Netflix. Isso, eu tô lá. Foi o encontro com o destino. Ok. Aquele principal treinamento dele que abrange todas as áreas da vida. Peguei o voo, voltei pra cá em dezembro de 2014. Na intenção de encontrar ele. Na intenção de já falar pra ele que eu queria realmente levá-lo pro Brasil. E claro, pra aprender, né? Porque todo treinamento, a minha vida, a minha empresa, o nome é Indústria do Conhecimento. Porque eu sei a importância do conhecimento na nossa vida. Então eu adoro investir em conhecimento. Eu sempre deixei de comprar uma bolsa, desde novinha, pra ir pra um curso do Augusto Cury, do Robertinho Achique. Sempre. Sempre investi em cursos, em treinamentos pra minha vida. E aí, nesse treinamento, eu já comprei um pouquinho mais caro, já fiquei um pouquinho mais perto, mas não conseguia chegar. Não. Na segunda vez em Boca Raton, você foi na intenção de encontrar o Tony Robbins e também não deu certo. Não deu certo. Ou seja, a determinação acabou. Nada. Aí é que me... Eu adoro. Eu sou prima do Walt Disney, amigo. Sabe aquela frase do Walt Disney que ele diz assim, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência tá menor? Exatamente. Eu gosto de desafio. Eu sou movida a desafios. O que é que nunca ninguém fez? Eu tenho na empresa vários períodos que eu já fiz. Eu sou pioneira em muita coisa, porque eu gosto do que nunca foi feito. Por quê? Às vezes, o que foi feito, a pessoa fica se comparando. Aí a pessoa fica pensando, ah, não deu certo com ele, não deu certo comigo. Eu não me comparo com ninguém. Isso é uma dica que eu gosto de passar pras pessoas. Nunca se compare com ninguém, porque você tem... Você é única. Então, tem características que eu tenho que você não tem. E vice-versa. Então, assim, pegue, como o Tony Robbins diz, tenha seus modelos, né? Se inspire em pessoas, mas você é único. Você nunca vai ser. Tem muita gente querendo ser o Tony Robbins no mundo, né? Eu falo pros meus mentorandos que seja você, ponto. Isso. A única pessoa que você pode competir é com você mesmo. Então, eu quero ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, ponto. É isso aí? Eu falo pra eles, não compitam com ninguém. Compete com você. Com você. Porque a gente faz... A gente cria um grau de comparação com o próximo, mas a gente não sabe do preço que ele tá pagando pra estar onde ele está. Isso. Né? Então, não dá pra se comparar com ninguém. E às vezes você nem quer, né? E às vezes você não tá disposto. Você não quer essa vida. Não quero. Exatamente. Às vezes você não tá disposto. Elayne, mas nesse dia do segundo Tony Robbins que você foi, na determinação de convidar ele pra ir pro Brasil, você não tentou nem dar uma furada na segurança? Claro, eu já comprei o ingresso um pouquinho mais caro, já tentei conversar, assim. Tem uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês. Eu não falo fluente inglês, então todos os treinamentos que eu fiz do Tony foi tudo com tradução e tal, mas eu falo, o Irianne, e aí eu chegava, por favor, como faço para ir para ali e tal. E com essa coisa, eu sou cearense, né, brasileira, aqui o exterior, a gente já tem um pouquinho dessa vibe que é realmente muito diferente, as pessoas são muito reservadas aqui. Então eu já ia, já caí na graça de um segurança do segurança do segurança do segurança pra poder... Aí ele esquece. Ninguém chega no homem. Não teve como. Nada. Zero, zero. E aí, Bruno, eu te falo, a gente rodou, eu e a minha irmã, quatro anos e meio, a gente foi em 18 treinamentos do Tony. Tudo que você imagine, Singapura, Londres, Amsterdã, Rotterdam, Estados Unidos... Antes de levar o Tony para o Brasil, você fez 18 treinamentos dele. Todos. Eu repeti treinamentos dele. Pelo mundo. Pelo mundo. Sempre na determinação... De falar com ele. De falar com ele. Isso. Ou seja, todo treinamento que você ia, você tentava de alguma forma acessar, tentava o acesso... Isso. Te bloqueava ou não dá, é impossível. Isso. Você voltava para trás, voltava para o Brasil, via o próximo, ia no próximo, então foi uma, duas, três, quatro, cinco, dezoito vezes, Elayne. Eu tenho lá as apostilas todas. Você fez 18 treinamentos do Tony Robbins. Repetiu o PW, que é o Desperte Seu Poder Interior, repetiu o DWD, repetiu o Business Master, porque eu tinha um foco. Enquanto eu não conseguisse, eu não ia desistir. O dia, qual foi o treinamento que você foi e que foi o treinamento que você conseguiu o que você buscava? É. Então, foi já em 2017, em junho de 2017, em Rotterdam. Eu confesso para você que do voo que a gente pegou Brasília-Lisboa, né, depois Lisboa-Rotterdam, eu vinha com a minha irmã e falei, Emiliana, três anos e meio, quase quatro anos, eu vou te falar, minha irmã, deu. Eu acho que não é isso que Deus... E Deus, quando coloca um sonho no meu coração, sabe, Bruna, é muito forte. Eu tenho uma relação muito forte espiritualmente mesmo. Jesus é meu melhor amigo. E eu falava, Senhor, não é possível. E eu tenho essa condição de vir aqui para o mundo, participar dos treinamentos. Eu voltava até uma mulher muito mais madura, aprendendo a lidar com as minhas emoções. Eu sou muito impossível, sou muito empolgada, sou muito transparente. E todos os treinamentos, é claro, que eu tinha esse aprendizado e eu falava para Deus, mas e as pessoas que não têm, Senhor? O meu país precisa disso. O Tony nunca pisou em nenhum país de terceiro mundo, né, como a gente é chamado, de submundo. Era só a first world. É Singapura, é lá na Inglaterra, é lá na Holanda. E eu falava para Deus, eu preciso oportunizar os brasileiros, Pai, a ter o que eu tenho. As pessoas não podem vir gastar em libra, em euro, em dólar. Eu preciso levar. E aí, nesse Business Master, é um evento menor. Eu acho que tinha 3.800 pessoas lá. É um treinamento só para empresários. Você tem que ter uma empresa. Você tem que comprovar que gera negócios no seu país. Enfim, eles fazem um crivo bem sério. É o curso mais caro do Tony. E eu falei, vamos, Miliana. Vamos. Quanto custa esse curso? 16 mil dólares, mais ou menos. Em torno de quase 100 mil reais. É, hoje com o dólar do jeito que está, quase 100 mil reais. Quase 100 mil reais. E é isso, é investir, né? Ele é tão fantástico esse treinamento, Bruno, que no contrato, o Tony coloca lá. Se você não passar, der um upgrade na sua empresa em seis meses, ele devolve o dinheiro e ainda dá o treinamento que você quiser no mundo dele, né? E todos, sem exceção, nunca existiu uma pessoa que devolveu o dinheiro. Ele já faz esse treinamento há 18 anos. E aí, vamos lá. Nesse momento, eu chego lá e eu, ah, Miliana, aqui está menor, né? A gente já pegou, eu já tinha acesso, aí eu tenho que dizer, nesses três anos e meio para trás, eu já conhecia um dos CEOs de uma área dele, a diretora, a mulher da agenda, o segurança, o segurança português, o segurança que morava em tal. Eu já conhecia a equipe toda do Tony. O povo já chegava, hi, hello, de novo, você de novo. Eu falava, é, porque eu vou levar ele para o Brasil. Era a minha resposta. E aí, nesse dia, a gente chega lá. No último dia do treinamento, são oito dias o treinamento dele. No último dia, Bruno, é muito legal essa metodologia dele. Ele faz uma série de coisas aí de mudança na sua mente e faz você escrever num papel lá com a crença de criança. Qual é o seu sonho? Qual é a sua lista de desejos que você deixou para trás durante a sua vida, durante tantos nãos que você levou dos seus pais, do mundo, de um namorado, de tudo. E porque quando a gente é criança, o seu filho chega, pai, eu quero ser bombeiro. Está lá vendo o helicóptero e tal. Aí, um monte de coisa acontece na vida dele, ele não se torna esse bombeiro. Por tantos nãos, né? E aí, ele faz aquela... É muito legal, é muito, muito bacana o treinamento, o exercício. E aí, ele manda a gente escrever. E o que eu escrevi? Eu quero te levar para o Brasil. Meu sonho é te levar para o Brasil. As três linhas você colocou... As três linhas, eu quero te levar para o Brasil. Isso em inglês. Eu pegava o Google Translator lá, escrevendo, escrevendo, escrevendo. E ele vai embora. E aí, aquilo machuca, senhor Emiliana. Último dia. Ou seja... Almoçava, jantava com o povo. Décimo oitavo treinamento. Quatro anos... Não. Depois a gente fez... Era o quinto... Décimo quinto. Décimo quinto treinamento. É. Você já estava há quase quatro anos... É. Seguindo ele pelo mundo. É. 2017. A pergunta que eu tenho é a seguinte. Antes desse dia, desse momento que você vai contar agora, Você chegou a falar com alguém da equipe dele? Sim. É. Conseguiu falar com alguém de dentro do escritório de Tony Robbins? E se sim, o que que eles te falaram? Qual foi a abordagem? Sim. Eu tenho vários e-mails, vários WhatsApp. Eu já tinha realmente alguns contatos lá dentro. Todos, sem exceção, falavam. Esquece. Ele não vai para o Brasil. Ele não tem agenda. E você tem que ser amiga da Oprah, do Bill Gates, Ou do Bill Clinton, de não sei quem. Você não contou para ela que você era amiga de Deus? Eu falava isso. O Malaquias fala o seguinte. Quando Deus é seu sócio, o impossível não existe. É isso. É isso. Eu falava com os meus olhos, com a minha energia. Eu falava, deixa eu te falar, ele vai para o Brasil. E era assim, não. E detalhe, tem uma que mora em Singapura. Quando ela marcava comigo para a gente conversar, Porque é claro que a equipe do Tony te estuda. E eu nunca menti, eu nunca disse que eu era grande. Eu não sou. Eu sou uma empresa de pequeno, médio e forte em Brasília. Não tenho esses milhares de funcionários. Eu sempre disse a verdade. Eu acho que a verdade é o caminho mais curto para qualquer negócio, né, Bruno? E aí, o que aconteceu? Eu tinha que acordar. Porque é três horas da tarde lá em Singapura. É três horas da manhã no Brasil. E eu ficava de três a seis, contando tudo para ela. Conversando com ela. Falando. E nada. Esquece. Ele não vai para o Brasil. E dentro do meu coração, ele vai para o Brasil. Ele vai para o Brasil. É aquele negócio. A gente não pode olhar as dificuldades, os desafios, os obstáculos. A gente tem que olhar as qualidades que a gente tem. Então, naquele momento, qual era a minha qualidade? Determinada e corajosa. Porque eu pegava o voo sozinha em ir para a Singapura. Pegava o voo quando a minha irmã não podia ir para Londres. E eu ficava lá. Quando tinha exercício que eu podia chegar um pouquinho mais perto do Tony. Eu tenho vídeos antes de 2016. Tony, eu quero te levar para o Brasil no meio lá do fogo. Eu tenho esses vídeos. E ele não entendia direito. E acabava que ele só entendia o Brasil. Ele só entendia o Brasil. E eu falava. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. E eu vou conseguir. Sabe? Aquele, yes, I can. Yes, I can. Eu posso. Porque eu tenho realmente o Filipenses 413 na minha vida. Que é tudo que eu posso naquele que me fortalece. Yes. Então, se eu tenho essa convicção, Bruno. Nada é impossível mesmo. Aí, vamos lá. Estamos no último dia. A gente já tinha almoçado com uma das pessoas da equipe dele. Jantado com outras. Eu ficava no mesmo hotel. Eu descobria onde a equipe ficava. Você não está entendendo o que é. Sabe aquele negócio de funk? Quer ver? Você sabe que você é amigo dos famosos aí. Do César Menotti, Fabiano. Tem funk que quer ficar no hotel. Porque quer a blusa do... Quer encontrar. Quer esperar ali no hotel. Para o momento eu vou tirar uma foto. Só que o Tony, ele é tão inacessível. Que ele realmente, às vezes, ficava em hotel. O que eu ficava. Mas tinha 18 seguranças. O elevador era privativo para ele. Ninguém tinha acesso no hall. Eu podia pagar a suíte que eu quisesse. Que eu não chegava nele. Mas eu já tinha acesso à equipe. E sempre não. Eu tenho provas dos nãos que eu levei. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma oração e falei. Senhor, eu juro. Minha fé está... Tem horas que a nossa fé fica fraca pelas dificuldades e tal. E eu olhava para Deus e falava. O senhor não botou isso de graça no meu coração. Mas eu vou falar para o senhor. É a última vez que eu venho. Eu vou... Eu acho que eu vou desistir. Aí, minha irmã, você não vai desistir. Calma. Ainda tem ainda. Isso eram umas sete horas da noite. Ele ia embora. Aí, ele foi, igual o Fábio Júnior faz. Ele foi, fechou lá tudo. E ele volta e ele fala assim. Gente, não sei. Eu nunca quis ouvir o sonho de ninguém. Mas eu quero ouvir. Quem quer falar o seu sonho? 3.800 pessoas levantam, Bruno. E faz aquele... Eu, eu, eu. Aquela confusão e tal. Ou seja, peraí. Ele sai de cena. É. E ir embora. Igual quando acaba o show ali do Paul McCartney. Vai embora. Tchau, gente. E de repente ele volta pra mais uma música. Ou seja, ele volta... Minha oração foi ouvida, Bruno. Ele volta pra fazer mais um, uma pergunta, mais um, algo ali. Ele voltou pra falar assim. Gente, eu quero saber três sonhos. Eu quero três pessoas que digam três sonhos aqui. Mas antes de você contar o sonho, deixa eu te falar algo que é muito importante. Eu tenho filhos. Eu tenho o Kevin, de nove anos. O Kai, de seis anos. Eu nunca mostro algo pro meu filho que eu não possa dar. Então, quando você fala, Deus, por que que o Senhor colocou isso no meu coração? E você foi atrás. Deus nunca mostra algo pra gente que ele não tem a intenção de te dar. Verdade. Isso não significa que você não vai ter que ter a determinação que você teve pra poder conquistar. Mas se Deus coloca no teu coração, se Deus te mostra algo, é porque ele tem a intenção de te dar. Porque um pai não mostra pro filho algo que ele não queira dar. Ou que ele não possa pagar. Fantástico. É isso aí. Fantástico. Fantástico. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente. Porque Jesus é igual, fala, rolem a pedra. Exatamente. Eu vou levantar, eu vou, como é ressuscitar Lázaro, mas alguém tem que rolar a pedra. E é a gente que tem que fazer essa parte. É isso aí. Com a nossa fé. E naquele momento, Bruno, na hora que ele voltou, eu falei, Senhor, o Senhor ouviu minha oração, porque esse homem vai me chamar. Aí o que é que eu faço? Eu pego a minha irmã e falo assim, Mila, por favor, pega aqui meu celular. Eu já me tremendo, pega aqui meu celular, deixa ligado, porque na hora que ele me chamar, tu filma, tu filma, por favor, minha irmã. Aí ela, tá bom, tá bom, mas tu acha lá em todo mundo. E era assim, gente muito poderosa que tava lá. Era o cara que criou o Festival de Cannes, era aquela Sarah Berkeley. É só gente top, eu era a pequenininha, né? Que somos improváveis mesmo, né? Os improváveis. A sua história que é incrível também. E aí, tá, o Tony desce do palco, chama o primeiro cara, que era esse cara até do festival, e aí começa, faz aquela sessão com ele ali, pergunta e tal, não sei o que lá. Aí todo mundo, é, aquela confusão. Aí ele vai lá pra trás, eu tava mais ou menos, Bruno, na metade já pra frente, do lado direito do palco, eu e a minha irmã. Aí ele dá a volta e vai lá pro final. Aí eu, meu Deus, ele tá ficando mais longe, Senhor. Ele tinha que ficar mais perto de mim, é o network aqui, é pertinho. Ele vai, fala com essa pessoa lá, eu nem me lembro quem e tal. Conversou bem uma hora, aí eu, meu Deus, ele não vai mais nem querer falar. Já era 10 horas, 11 horas da noite. Bruno, aí ele vai voltando, ele vai voltando. Vem lá por trás, vem lá por trás, vem lá por trás. Eu, Mila, aperta o play. E eu falava desse jeito, mas eu tinha tanta certeza. Que ele ia te chamar. Que eu vou te contar. Que realmente, meu amigo, eu falei, Mila, liga, aperta, aperta. E ele vem, ele tem 2 metros e 5, né? Você pediu a sua irmã pra gravar. Pedi, eu tenho esse vídeo. Antes dele vir e você. Antes dele vir. Eu, Mila, já aperta o play. Fica gravando que ele vai vir. Fica gravando, fica gravando. E ele vem, 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 vem. Aí ele para. Ele para assim, bem na minha frente. E aí ele faz assim, iuuh. Aí eu olho assim. Ai, ai. Bruno, foi um emoção. Você não teve reação. Você não está entendendo o que é aquilo. É saber que Deus responde, sabe? É ter a convicção de que se você está no lugar certo, na hora certa, com a intenção certa, vai dar certo. Não tem como dar errado. Não tem como. Então, é inimaginável o que acontece. Os milagres acontecem através disso, né? E aí ele para, ele olha, muito nervosa. Aí eu, eu? Ai. Aí eu olho pra um lado e pro outro. Ele, é, come on. Palmas pra ela. E ele pergunta de onde que eu sou. Eu, eu sou do Brasil. Tipo, tu não lembra de mim, meu amigo? Eu estou rodando tantos anos atrás de você. Mas é muita gente, né? Ele realmente não me conhecia. E aí ele olha pra mim e fala, e aí? Qual é o seu sonho? Qual é a sua lista de desejos? E aí eu, eu nervosa, eu esqueci que eu estava com o tradutor. Tinha um dos seguranças, é português. Ele fala português que eu traduzo. E aquela nervosa, e a minha irmã, fala que tu quer ir para o Brasil. Ou seja, era o segurança que falava português dele, que você conversava com ele sempre. Ele já te conhecia. É, ele já conhecia. Aí ele já entrou, eu vou te ajudar. Ele falou, na hora. Fala aí que eu traduzo. Isso, tem no vídeo lá do Tony, ele falando. E o Tony olha pra ele, não entende nada. E eu tinha pego lá pra decorar, né? Eu quero te levar pro Brasil em inglês. Aí eu, I, I, to go to Brazil. Aí ele, what? O que que ela tá tentando falar pra mim? Aí ele olhava assim pra plateia, Bruno, e falava, o que é que ela tá tentando dizer? Você quer me levar pro Brasil? Aí eu, yes, yes, I, I, to go to Brazil. I love Brazil. O Brasil love you. My family love you. I love you. E aí ele olha pra mim, olha pra plateia, entende o que eu digo com isso, é com a fisiologia. Porque muita coisa que a gente conquista na vida é com a fisiologia, não é com palavra. É calada, é com olhar e com a sua postura de campeã. E eu falei com muita certeza. Eu quero te levar pro Brasil. Eu quero te levar pro Brasil. E ele vem, Bruno, com aquela mão desse tamanho. A mão desse tamanho dele, sim. E pega na minha mão e fala, eu vou pro Brasil com você. Uau. Eu vou pro Brasil com você. Aí ele faz assim, fala com a minha equipe, pega uma data, porque eu vou pro Brasil com você. Meu amigo. Caraca, depois de... Meu amigo. Quase quatro anos. Você sabe, você já passou por muitas vitórias na sua vida e aquela sensação de vitória. Não, não tem preço. Não tem... Sabe, é cruzar a linha de chegada e falar, meu Deus, eu consegui. E aí eu sento, choro, eu agradeço e falo, Senhor, porque a gratidão é muito importante pra que tudo aconteça, né? Exatamente. O espírito da gratidão abre portas, realmente. E aí eu comecei a agradecer, a louvar, agradecer. E o que que eu fiz? Depois que passou aquela emoção, eu já tinha o contato da pessoa que fazia a agenda dele e que já tinha me dito três anos de não. E eu mando o vídeo e digo o seguinte, olha, eu vou levar o Tony pro Brasil. Se você não conseguir, eu irei levar o Tony pro Brasil sem você. Mas que eu vou levá-lo, eu vou, porque ele agora falou na frente. Aí você pega o vídeo... E viu. E manda pra ela. Vamos colocar esse vídeo pra turma assistir? Vamos, claro. Coloca aí esse vídeo pra gente, Joãozinho. E aí 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 Acabamos de assistir esse vídeo, então, assim, é surreal o que aconteceu. Está a prova social aí, né? É, é. Não é só contar. Não. Está aí. É, vivido. Vivido. É, vivido. E aí você, então, manda o vídeo lá para a assessora dele e fala, ó, não quero saber. Não quero saber. Ele falou. Ele falou na frente de quase 4 mil pessoas. De quase 4 mil pessoas. Se vira aí que agora ele vai. E como é que foi daí para frente? Aí eu estava no mesmo hotel deles, né? Ela chega para mim e fala, você realmente é determinada. Eu não. Ela coloca assim, eu não acredito nisso. Como o Jean Guiê Diniz diz, obstinada. Pronto. Entendeu? Eu falei, aí ela falou assim, hoje, 9 horas, vamos jantar. Eu saio do jantar com a minha irmã, nós duas, olhamos um para a cara da outra. A gente sai com três opções de datas. Uau. No mesmo dia do vídeo. Tipo, o jantar acabou duas da manhã e aí a gente começou a conversar, contando muitas coisas da minha vida. E ela falou assim, você sabe o que é levar o Tony para o Brasil? Aí eu, não. Mas eu sei que vai dar certo. Aí ela, não. Porque deu errado em tal lugar. Deu errado. Eu não quero saber. Eu sou eu. Eu sei do que eu sou capaz. E me dá. E aí a gente, no outro dia, senta, define três opções de data. Porque realmente é real. Ele não tem data. É um negócio surreal a agenda do Tony. Fora que ele tem a qualidade de vida dele. Ele tira dois meses, vai para a ilha dele. Ele tem um resort na ilha de Fiji. A minha meta é ir para essa ilha com ele dois meses. Isso. Ele convida os principais, os melhores amigos dele. E ele fala, ó, cara, esquece tua empresa. Porque ele fala até, se você não tem tempo para a sua vida, para a sua família, você não tem tempo para nada. Então não diga que você é bem sucedido. E aí ele fala a questão do operador de negócios e dono de negócio. O dono de negócio está lá em Fiji e o negócio dele está rodando. Então é muito interessante. Esse business master, você tem que ir. O mais perto que eu cheguei de Fiji foi aquela água Fiji. Aquela quadradinha assim. Esse foi o mais perto que eu cheguei de Fiji. Mas a minha meta é passar dois meses com o Tony lá na ilha dele. Entendeu? Enquanto o pessoal está indo para o treinamento, eu quero ser amigo dele e passar dois meses ele me convidando para ir para lá. Isso. Sonhar não paga. Não. Então essa é a minha meta, eu só estou dizendo. Show, show. E você vai amar, porque é surreal, né? Eu ainda não fui também não, tá? Então nós vamos juntos. Mas nós vamos juntos, nós vamos juntos. Nem que a gente pegue a ilha do lado. Isso. Nem que a gente pegue. Mas ele é incrível. Ele é incrível, porque tudo que ele realmente fala, ele vive. Então ele não ostenta. Ele fala, não, o meu resort não é para ostentar que eu sou dono de uma ilha, de uma coisa. É porque eu quero meus amigos perto. Eu trabalho tanto. E eu quero usufruir das pessoas que me amam de verdade, que me aplaudem no sucesso. Porque amigo de verdade é aquele realmente que está aqui, ó, te aplaudindo na tua vitória, né? Só chorando com você. Então ele fala que a ilha dele é onde ele se conecta com os verdadeiros e melhores amigos. Ele tem uma intenção ali, né? É muito legal. E aí a gente sai, ela conta muita coisa para a gente e eu saio com as três datas. Meu amigo, isso foi em junho de 2017. O nosso primeiro Tony Robbins Brasil foi dia 9 de agosto de 2018. Eu não sabia que esse ano, o último ano antes de trazer o Tony, ia ser mais difícil do que toda a peregrinação que eu tive. Sabe assim, os 40 dias no deserto e quando Jesus foi tentado, é o momento mais complicado nos momentos de tentação. Meu amigo, eu tinha certeza com os network que eu tenho, com a rede de contatos, com as articulações que eu tenho no Brasil, que ia ser assim, ó. Fácil. E 20 dias trazendo o maior do mundo, o Paul McCartney dos coaches. Yes. Quem é que não quer? Eu ia conseguir tudo, patrocínio, espaço e tal, amigo de prefeito, de governador, de deputado, de tudo que você imagine, até do presidente da república. Que na época, detalhe, o Brasil estava passando por uma das maiores crises econômicas e políticas, foi a confusão do impeachment da Dilma. O Temer entrando, mudando tudo, o dólar subindo e as pessoas olhavam para mim, Bruno, sabe o que falavam para mim? Você está louca? O que você quer trazer um homem que é em dólar, numa crise, a presidente caindo, o outro entrando? Bruno, tudo que você imaginar que eu ouvia para eu desistir do meu sonho, eu ouvi. Tudo, tudo. Só que eu sempre fui aquele sapinho que está pulando lá e todo mundo ficava, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir lá embaixo. E ele, pum, ele pula e ele sobe lá na montanhazinha. E aí ele olha para trás e agradece, obrigada, obrigada, aí chega um outro e fala assim, mas por que você está agradecendo? Eles estavam dizendo, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Ele, vixe, eu sou moco, eu não escuto. Eu pensei que ele estava me incentivando. Eu fiz isso. Cada não que eu recebia, eu falava para os meus pais, se eu tenho o sim de vocês e de Deus, eu vou conseguir. Eu voltava, era mais assim, quer dizer que esse empresário, eu tinha empresários que a gente convive, milionários, bilionários, que o que era um dinheirinho para me emprestar e eu ia pagar? É, não, Elane, eu vou perder esse dinheiro com você, minha filha, esquece. Eu tinha certeza que ele ia me dar e eu saía de lá com o não. O dinheiro, eu tive uma situação em 2012, quando eu vou para o Brasil levar uma marca de cosméticos, e quando eu compartilho esse sonho com a minha esposa, ela diz assim, você está louco, você não tem o dinheiro. E eu respondo para ela, o dinheiro é um dos problemas que eu vou ter que resolver, assim como muitos outros que virão. E está tudo certo ela não acreditar, porque o sonho é individual. Isso. Deus não dá sonho compartilhado, o sonho é individual, o sonho é seu. Sonho de Jesus, né? Exato, ninguém é obrigado a acreditar no seu sonho. É isso aí, a loucura é sua, né? A loucura é sua, se as pessoas entenderem que o sonho é individual, ele é seu, e às vezes as pessoas desistem, porque às vezes a pessoa que está do seu lado, sua esposa ou marido, não acredita, aí fala, então se ele não acredita, eu vou desistir. Isso. Não, ele é seu, cada um tem um sonho. Entenda que a Cláudia também tem sonhos. A Cláudia sonhou com a casa que a gente mora. Olha aí. Ela falava assim, eu gravei um DVD do César Menor de Fabiana em 2018, num rancho gigantesco, tipo 10 mil metros quadrados, ao redor de Orlando, Kissimmee. E a Cláudia falou assim, eu vou ter uma casa dessa no coração de Orlando. Olha. Eu falei assim, aí é doideira com loucura. Não é questão do dinheiro. Não tem esse tipo de terreno, casa, no coração de Orlando. É tudo mais afastado, né? É, é, e assim, as casas, tem casas grandes, mansões, mas de terreno, não tem. Olha aí. E hoje a gente mora numa casa, tem um terreno de 8 mil metros quadrados, vizinho da Disney, no coração de Orlando, o Indemir, exatamente como ela falava que ia ter. É, é. Mas é o único condomínio que tem 40 casas, e a gente tem uma casa dentro desse condomínio. É o único. Poder da palavra. Poder da palavra, mas assim, aí se você for parar pra entender, como que essa casa chegou até a gente, porque a gente não foi atrás. Sim. Ou seja, era um sonho dela, Deus conhecia o coração dela, e a gente não foi atrás, mas veio até a gente. Olha aí. É. Então as coisas de Deus são inexplicáveis. Total. Então as pessoas têm que entender que sonho é individual. Ninguém precisa acreditar pra ele tornar realidade. Isso. Quem vai fazer acontecer é você. Isso. Foi o que você fez. Total. Eu chegava quando, por exemplo, eu fui num grande construtor, pedindo pra ele ser meu sócio. Eu falava assim, quer ser meu sócio? E tal, porque eu não... Quando eu recebi o contrato, meu amigo... Foi apredial, não, né? Não, não, foi lá de Brasília. E quando eu recebi o contrato, que eu vi o valor, eu... Vala minha Nossa Senhora, Emiliana. Muito dinheiro. O que é isso, meu irmão? Não sei nem quantos eros. Aí eu falei, Jesus Cristo. Mas na fé. Tudo é a fé. Tudo é a fé. A fé. Meu, é... Move montanha mesmo. Eu não sei explicar. É inexplicável. Porque aí o que é que acontece? Esses empresários todos, não, 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 não. E aí o que é que acontece? Eu chego pros meus pais e falo, vamos assinar, né? A gente tinha que assinar. E quando você assina, já tem que pagar um invoice. E 60 dias antes do treinamento, você tem que estar com tudo quitado. Com toda a produção feita, porque vão cinco visitas técnicas durante todo o ano. Então, um ano antes, você contrata tudo, enfim. Então, você tem que ter mesmo disponível antes. Esquece de fazer coisa depois. Não existe isso. E aí, quando você planta a coisa boa, Bruno, o que é que acontece? Eu tinha plantado lá atrás as coisas boas quando eu tive poder. E eu me lembrei de uma pessoa em São Paulo. Porque a gente decidiu fazer em São Paulo, obviamente, né? É a capital realmente do mundo profissional, tá ali, do mundo empresarial. E aí eu lembrei desse amigo que trazia Beyoncé, Paul McCartney, U2 e tal. O que eu não falava, eu tinha uns cinco anos, quatro anos com ele. Mas eu tinha, eu sabia o que eu tinha feito e a gente não espera gratidão. Mas, Deus vê. Deus vê. Deus vê. E ele lembrou na hora, falou e eu falei, meu amigo, eu preciso de ajuda. Eu nunca fiz um treinamento desse tamanho. Eu não sei fazer isso. E, né, assim, quando você não sabe, você contrata os melhores. Você não precisa saber de tudo. Contrate os melhores que você tá no caminho certo. E essa coisa de querer saber tudo é muito complicado, né? Isso, cada treinamento do Tony, eu fui aprendendo. Porque a gente fala, ah, eu já sei, eu já sei. Não, você não sabe de nada. Quebra essas crenças que você... Quebra tudo. Total. Conversando contigo, quantas coisas eu já aprendi. Olha, que eu já fiz 18 treinamentos de Tony Robbins. E eu contei ontem pros meus pais. O papai e a mamãe já querem te conhecer. Eu quero conhecer o Bruno, né, Lânia? Traga ele pro Brasil. Mãezinha, ele vai, ele vai. Por quê? Você me falou coisas que, por mais que eu já tenha uma trajetória, uma história, realmente a gente tem que estar sempre se autoconhecendo, aprendendo, se transformando pra o quê? Ser a melhor versão. Exatamente. E aí, naquele momento, esse meu amigo abriu todas as portas que eu precisava em São Paulo, né, e eu não preciso dizer que o nosso treinamento, a gente bateu recorde, porque no contrato eu tinha colocado 10 mil pessoas, a gente colocou 13 mil e 500 pessoas. Foi um negócio sobrenatural, foi o maior treinamento de desenvolvimento pessoal do país em 2018. E saímos em tudo que você imagina, assim, sem eu ter equipe. Eu não tinha, eu não sabia o que era lead na internet. Esse pessoal que já era das redes sociais, meu perfil bloqueado, aquela coisa, eu não sabia nada. Eu fui aprender, sabe um livro que eu tenho até do CEO do Silvio Santos, que é Aprendi Fazendo. E eu fui durante o ano, aprendi fazendo, aprendi fazendo, porque os meus eventos eram pra mil pessoas. O máximo que eu coloquei em Brasília foram dois mil e trezentos, que foi o T. Havé, que é da Mente Milionária. E eu não tinha feito evento grande, mas eu tinha a boa vontade, eu queria que desse tudo certo. Eu contratei os melhores, eu fui atrás dos melhores e eu tinha uma equipe, porque estava em sintonia com o propósito. Era o máximo de pessoas que a gente pudesse colocar. Foi o que coube no salão, foi no São Paulo Expo. E naquele momento, o que fechou com chave de ouro, Bruno, foi assim, primeiro eu ter sido realmente escolhida por Deus, pra abrir um treinamento, abrir Tony Robbins. Você sabe o que é, porque no mundo do show business, né, quando você pisa no palco da pessoa, de um artista, isso te traz credibilidade, autoridade. Eu me sentia assim, senhor, será que eu tenho essa, né? Mas eu sabia que eu tinha, porque eu tinha que inspirar as pessoas a não desistirem. Quantas mil pessoas? Treze mil e quinhentos. Treze mil e quinhentos. Treze mil e quinhentos. E o melhor, foi na hora que a gente foi conversar com o Tony, ele recebeu a minha família no camarim, a gente ficou lá conversando, aquela energia, ele tem uma vibe maravilhosa. Ele vira e fala assim pra mim, ele pega na minha mão e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, você realizou o meu sonho de pisar na América do Sul pela primeira vez. Muito obrigada. Menina, eu choro, eu como, eu fui Walt Disney pra você. Aí ele foi, eu não conhecia o Brasil. Que maravilha. E aí ele fala, eu tenho esses vídeos, né? São coisas internas, mas eu guardo com muito amor. Porque ele diz, a vibe que vocês têm, a sua família, o que vocês me proporcionaram, não paga, não tem preço. Ele ficou apaixonado pelo Brasil. Ao ponto de, na mesma semana, ele já, ele querer, ele diga qual é a data. Aí eu, dessa vez eu vou escolher, eu quero o dia tal, porque aí a gente decidiu levar pra, pra o Rio de Janeiro, no outro ano, e aí eu queria o final de semana, pras pessoas irem, ir pra praia, aquela coisa toda. E aí foi dia 23 de agosto de 2019, no Rio. Aí já foi a segunda ida dele no Brasil, a primeira foi em São Paulo. Isso. E a segunda no Rio de Janeiro. Lá na Arena Junesse. E a gente bateu o próprio recorde, que colocamos 17 mil pessoas. E eu sei que você entregou mais do que o combinado. Total. Porque você tinha prometido pra ele uma quantidade de público. Isso. E superou. Isso. Ele ficou louco. Ele, o que eu posso te dizer aqui é assim, a relação virou espiritual mesmo, sabe? Porque ele viu que a gente faz tudo além, porque é com tanto amor. É com tanto, é isso daqui, ó. A gente vê, eu sei porque a gente teve uma conversa antes, né, Bruno? E eu preciso dizer isso pro seu público. Eu, eu, eu tô muito feliz de ter conhecido uma pessoa como você. Porque você faz as coisas com amor. Você faz tudo com capricho. Capricho. Você, eu comentei, né, com o nosso elo, os nossos anjos, a Paula e o Lucas, duas pessoas incríveis, empresários bem-sucedidos em Brasília, em São Paulo, que vieram pra cá. Estão crescendo, conquistando os sonhos dele. Eu amo esses dois irmãos que Deus me deu. E eu comentei com eles. Gente, o olho do Bruno brilha quando ele fala do poder do network. Isso daqui é um propósito que tá no seu coração e é com amor. É. E é por isso que dá certo. Exatamente. Só por isso. Não tem como dar errado. Não é porque você traz um famoso, uma pessoa. Não é isso. É o amor que você coloca nisso daqui. E quando a gente faz com amor, tudo que você faz com amor não dá certo. Dá certo. Você conquistou a Cláudia como? Amor. Foi mostrando o seu amor. Foi mostrando que você tem um amor sobrenatural pra dar pra ela e pra família que vocês construíram. Então, eu vi que os dois tones que o papai fala, vocês ganharam, né, vocês conquistaram a Copa do Mundo, que ninguém tira. Mas foi com muito amor. Foi fruto de muita determinação, de muita disciplina, de muito trabalho, de muito trabalho em equipe e foi fruto de um amor que a gente coloca na nossa empresa. A nossa missão é transformar a vida através do conhecimento de alta performance, servindo com amor. Com certeza. Porque sem um amor, meu amigo, não tem como dar errado, né? Não. O amor estando junto é o ingrediente principal pra dar certo. Com certeza. E eu creio, sabe, Bruno, que grandes coisas Deus realmente vai nos colocar no Brasil. O Tony tá chegando. Vai ter Tony de novo. Vai ter Tony de novo. Não teve nos outros anos, creio eu, por conta da pandemia, né? É, pra você ter ideia, a gente contratou o Allianz Parque porque a gente é tão movido por desafios que é assim, a gente colocou 13 mil, depois colocou 17, agora a gente quer 25. E eu quero mesmo surpreender o Tony. Sabe quando você quer surpreender os nossos pais como boas filhas, surpreender sua esposa como um bom marido, um amigo, né? Eu recebi um presente que eu vou inaugurar em Brasília. Você me surpreendeu com aquele ato de desprendimento e de tanto amor que a gente quer isso. E eu falei pra minha irmã, agora é superar o insuperável. Porque já foi muito bom, ele já tá muito feliz, mas ele vai ficar mais. Então a gente já tinha planejado, aí veio a pandemia. Então agora a gente tá projetando pra o próximo ano. Temos parceiros maravilhosos. Hoje a gente consolidou, né? O nosso nome, a nossa marca. As pessoas agora acreditam no que a gente tá levando. Depois de tantos não, agora as pessoas estão vindo atrás. E eu sei que quanto mais gente envolvida, quando a gente conversou, o nós é diferente do eu. Então quando a gente tem o nós, a gente consegue levar, atingir muito mais vidas. Com certeza. E eu tô no propósito de querer atingir muito mais vidas com o Tony. Porque, né? Deus encheu os celeiros, Deus encheu tudo. Nós estamos bem e nós temos que servir. Nós temos obrigação de servir com amor às pessoas que estão precisando. No mundo precisa de pessoas como a gente. O poder do network nada mais é do que criar relacionamentos e essas pessoas entender o quanto elas são importantes como nós somos. A gente já sabe que a gente é importante pra Deus. Então a gente não precisa ser importante pro homem, mas tem muita gente que não sabe. E isso daqui, aproximar, ter relacionamento com pessoas que fazem a gente acreditar que a gente é capaz, não tem preço. Então, assim, saiba que não só o evento em si do poder do network vai pro Brasil. Que eu já tô empolgada em ser sua parceira, meu amigo. Saiba que não é você criar relacionamento pra business pra fazer network. É criar relacionamento com você mesma. É acreditar que você pode todas as coisas. E criar relacionamento pra você ser bênção na vida dos outros. Porque a gente tá num mundo e não servir, não ter uma missão de sair melhor, né? Aquela pessoa assim, quando você chega num ambiente, num network, as pessoas falam Nossa, eu saí melhor porque a Elane Leão chegou? Ou não? Ixi, a Elane vem, é só pra falar dos outros, é só pra não sei o que, é só pra não sei o que. O que você quer ser? No poder do network, você vai aprender que você vai sair melhor pra servir ao mundo que o mundo tá precisando da nossa luz, né Bruno? O mundo tá precisando de pessoas que sirvam. É, pessoas que sirvam. E eu sou apaixonada por transformar vidas. Eu sou apaixonada. O Tony veio pra coroar o que eu já faço. Porque servir, transformar vidas e ser útil ao próximo é o que me move. Com certeza. Então eu não quero saber quanto é que tá o dólar, quem é que tá me ajudando, quem é que não tá. E eu entendo que muitas pessoas que não sonham o nosso sonho, muitos se arrependeram depois, né? Que viram. É sempre assim, né? Todo mundo, poxa. E depois, quem te chama de louco depois fala assim, eu sabia que ia dar certo. É isso, né? E a gente só olha com cara de bobo e fala. E fico, pois é. Não é isso, sabe o que é que eu falo? Então no próximo Acredita, vem comigo, né? Exatamente. Vamos compartilhar esse sonho junto. E realmente, a gente tá nessa terra que nos inspira, que é a terra do Walt Disney. E quando toda vida que eu venho praquele Magic Kingdom, que eu paro, que eu vejo aquele ali e falo assim, realmente a magia tá em que você tratar bem todo mundo, porque é lá da portaria que a gente recebe um bom dia diferente. Com certeza. É um bom dia diferente. Gente, essa mágica da gente se sentir especial, da gente se sentir importante, é o que nos torna a querer voltar. Porque como é que a gente vem há 20 anos e a gente quer estar ali? O que é, Lani, que tu quer fazer ali? Eu me sinto tão bem. Então quando a gente se sente bem em um lugar, a gente quer voltar. Exatamente. Então faça o ambiente ser tão bom que as pessoas queiram voltar pra estar com você. Eu concordo, claramente. Eu acredito que o seu propósito, o propósito de grandes homens que nós temos no Brasil, mulheres precisam se levantar pra falar isso que a gente fala, Bruno, porque a gente só faz isso no network que a gente tem, a gente cria o ambiente pra pessoa se sentir especial como o Walt Disney nos faz. Você nunca viu o Mickey e a Minnie triste? Não tem como. Eles estão com um sorriso no rosto, então as pessoas falam, Elane, quando eu mando um áudio pra alguém, fala, solta o áudio, amiga, já mudou a minha vida. Mas é tão normal eu já acordar empolgada, já acordar alegre, porque eu tô viva, eu tô feliz, porque eu quero passar isso pras pessoas. E aí, mulher, tá tudo joia. Quando não tá, então liga pra mim. Liga pra mim e olha que eu não sou mentora, eu não sou coach, mas as pessoas falam muito isso, que com o alô da Elane Leão, elas conseguem mudar o dia, sabe? Aquela chavezinha. E a nossa missão é essa, eu quero estar como o Walt Disney esteve, realizando sonhos, realizando propósitos em comum, pra gente salvar realmente as pessoas que estão precisando de se curarem, né, se autoconhecerem, entenderem que elas são especiais, porque Deus precisa delas nesse mundo. É aquele negócio, Bruna, Deus não precisa de ninguém. Mas ele nos colocou aqui pra gente cumprir uma missão que ele vai cobrar. Se ele te deu um dom e você não está usando esse dom, Deus vai cobrar de você. Então, no teu projeto, nesse podcast que você convida tantas pessoas incríveis, você tá levando isso. Descubra esse seu dom pra que você possa realmente cumprir a sua missão no mundo. E essa missão, meu amigo, é de Deus. Você tem uma missão linda. Eu desejo pra você, pra Cláudia, pros seus filhos, que Deus te prospere ainda mais, porque a sua prosperidade não fica pra você. A gente vê que você compartilha o que você ganha. Você compartilha de verdade, sem interesse. Sem interesse. É lindo, é lindo ver a união da sua família, o propósito que vocês têm. O Brasil tá de braços apertos pra te receber. Você é um cara iluminado, é uma pessoa, é um empresário bem-sucedido, mas porque você tem a prosperidade, não a riqueza. Exatamente. Você tem a prosperidade espiritual pra servir. A riqueza, às vezes, vem pra ostentar, vem pra mostrar pro outro, ó, eu venci. Tá lá no carrão pra mostrar, porque você tem... E você não precisa disso. Não. A gente vê, e a gente comentou isso, anda normal, né? O Tony anda igual a você, com o chapéu preto aí, e você não vai tirar, porque você não pode perder sua identidade. Exatamente. A gente, claro, a gente aperfeiçoa, né? Faz um negocinho no cabelo, pra ficar mais bacaninha, mas a gente não pode perder a essência. A essência. E hoje a internet, infelizmente, as pessoas estão usando a internet com esses filtros, porque nem elas querem ser o que elas são. Então, a gente precisa voltar pro mundo da essência e perder um pouco essa extravagância que a internet nos traz. Porque quando a gente vê a essência do outro, a gente se conecta muito mais, porque a gente vê a verdade. E você é verdadeiro. Eu sou verdadeiro. É por isso que Deus conectou pessoas que têm a verdade como essência. Então, quando você tem isso, meu amigo, o céu é o limite. O céu é o limite. Vamos pro estádio. Elayne, eu lembrei esses dias que eu tinha ouvido falar de você. Eu morei em Brasília, né? Em 2013, 2014. E me veio a lembrança de uma pessoa que falou pra mim, assim, numa mesa, dentro do Rubaiá. A gente tava jantando e ela falou assim... A gente tava falando sobre as estratégias do lançamento da marca no Brasil. E ela falou assim... Olha, eu tava na época falando... Eu tava fazendo reunião com o Guilherme Siqueira... Sim. E o Tiago Correia. Correia. Ah, meus amigos. E aí eu tava entre os dois ali pra saber quem ia ser o... O RP, né? Do lançamento, pra convidar as pessoas e tal. E... Ela falou assim, ó... Independente de quem seja o RP, tem uma pessoa aqui em Brasília que chama Elane Leão. Pensa numa mulher conectada. Tem que convidar ela. Olha aí. E eu não sei, ou talvez eu saiba, o motivo da gente não ter se conectado lá atrás. Porque, se o nome foi citado, eu lembrei disso. Eu não sei se te convidaram e você tinha outro compromisso. Mas, o que que eu... Depois que eu lembrei disso, e aí a gente faz um esforço assim, lembra... Até, pra fazer conexão, Deus tem o tempo certo. É verdade. Talvez, se a gente tivesse se encontrado lá atrás, não seria como foi nos encontrarmos agora. Com as nossas experiências, né? Com a vivência. Então, assim... Da primeira vez que eu vi falar de você até hoje, foram quase 10 anos. Olha aí. É, e eu lembrei disso, acho que foi ontem. Ontem, 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 à noite, eu tava parindo, porque, cara, eu vi falar. É, olha aí. Com certeza a gente não se viu, porque eu tava realmente nesse momento de transição da minha vida. Eu era secretária de Estado, eu não tinha vida. Era assim, 5 almoços, 10 jantares, andando com o governador 24 horas. Mas, antes eu tinha sido presidente da Associação dos Jovens Empresários de lá. E, realmente, as pessoas falavam, articulação e conexão é com a Elayne Leão. Porque eu, realmente, a minha vida foi conectar. Eu coloco o PIB junto pra eles resolverem a vida ali e crescerem, né? E é isso. Tudo tem um tempo, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E tá aí a Clasiat pra dizer. E eu te falo, Bruno. Com certeza, se a gente tivesse se conectado lá atrás, a gente tava melhores amigos aí nesses últimos 10 anos. Mas, todo tempo é tempo. Todo tempo é tempo. E eu tenho certeza que eu ganhei um amigo. E você, com certeza. Você ganhou uma amiga, minha família. Uma família lá no Distrito Federal. Vou lá conhecer seus pais. Isso. Prometo que, breve, estarei chegando em Brasília. Vai ser. Pra tomar um vinho com o senhor. Já tô sabendo que o senhor gosta. Isso. Nós vamos tomar um Alma Viva junto aí, 100 pontos, 2017. Isso. Com a rapadurazinha, viu? Tira gosto da rapadura na casa de Cearense. E eu tenho certeza, Bruno, que as conexões, elas são muito mais espirituais do que forçadas, né? Muita gente tá tentando forçar a conexão. E quando a gente força as coisas, não vai na liga. Não vai. Não vai na liga. Eu vejo com o Tony, eu desbanquei grandes empresários do país. E isso tá na Veja, em várias reportagens que fizeram comigo lá no Brasil. E falando isso, né? Como assim? O outro tem 40 mil funcionários. E ela que trouxe? Com três? Eu tinha três funcionários na empresa. Quando eu levei o Tony Robbins na primeira vez. E aí, não é isso. É porque existe uma conexão maior. O Tony não se move pelo dinheiro. O cara tinha o mesmo cachê que eu paguei. Só que o Tony analisa também toda a missão. Como é que esse cara é? Como que ele chegou lá? O que ele teve que fazer pra ser quem ele é? Né? Então, isso tudo, essa conexão, não pode ser forçada. Não. É uma conexão espiritual. O Guilherme, o Tiago, todos os relações públicas que eu adoro. São todos amigos pessoais meus. Eu sempre disse isso pra eles. Todos gostam de graça de mim, porque eu não quero ir pros eventos dele, porque vai estar o fulano, o Beltrano. Não, eu vou por ele. Você vai por ele. Pra prestigiar a pessoa que me convidou. Exatamente. Entendeu? Porque fica uma coisa, ah, eu só vou ser tua amiga porque tu é amigo do César Menotti. Não, eu quero ser amigo do Bruno. Se o Bruno é amigo de uma pessoa, eu sou amiga do Tony Robbins, mas eu quero que as pessoas sejam amigas da Elane Leão. Exatamente. Pra saber, assim, por que eu sou amiga dele? Exatamente. Ah, peraí, ela tem coisas. Então, essa liderança que a gente construiu, porque você sabe que uma das coisas que a gente fala muito, eu falo muito nas minhas palestras, é você se tornar líder, primeiro de você mesmo, porque quando você se torna líder de você, você sabe suas fortalezas, suas fraquezas, as oportunidades, tudo, você se conhece profundamente. E ser líder no mundo de hoje, né, Bruno? Porque hoje, cadê os líderes espirituais? Cadê os líderes empresariais? Cadê os líderes políticos? Se essa geração, que somos nós, não formarmos os próximos líderes, como que os nossos filhos vão viver no mundo daqui a 50 anos? Exatamente. Então, essa liderança, eu me arrepio, porque, olha aqui, é uma missão que a gente tem formar novos líderes, com valores que estão perdidos. Hoje, ter palavra, hoje não... Não, as pessoas falam uma coisa aqui, de noite falam pra outro, outro, e fazem outra? Não. Temos que resgatar que um bom líder tem palavra. Um bom líder diz que vai e ele vai, mesmo que seja pra um churrasco. Se você me convida pra um churrasco e eu lhe digo que eu vou e eu não vou, dê uma satisfação. Ô, meu amigo, aconteceu um imprevisto e tal. Mas você dizer que vai e não vai já não é um líder. Você tá lá na turma dos medianos, dos medíocres. Agora, todo mundo tá aí, eu, yes, eu quero ser líder, vou fazer o curso do pulando pra eu me tornar o líder. Mas e de atitude, de líderes, de valores, de princípios? Vamos lá pra Bíblia. Realmente não tem como a gente falar de liderança e não falar do maior líder do mundo, que é Jesus. Não tem como. O que ele fez mais na vida? Serviu. E aí as pessoas querem ser líder pra ir pro palco, pra aparecerem, pra ostentarem que tem isso, que tem aquilo, e não querem servir. E a liderança verdadeira, tá aí o monge, o executivo, o livro que eu adoro também. Livro, gente, é uma das coisas que eu mais alimento minha mente. Vou ler o seu, vou ler o do Fábio Ruiz, que eu também já fiquei fã. E eu sempre digo, quando você, o monge, o executivo diz, a liderança verdadeira e que se sustenta, ela se sustenta pelo servir. E tá aí a maior prova do maior homem do mundo que veio pra servir. Sem precisar, e é o rei, né? Então, toda essa conexão e todo esse propósito que a gente tem, nada mais é, vamos formar líderes que sirvam o mundo. É, eu sempre falo pras pessoas que trabalham comigo que a minha obrigação com ela é fazer com que eles sejam melhores do que eu. Isso. É isso aí. Eu falo, cara, a minha obrigação é que você seja melhor do que eu. É isso aí. Independente da posição dele na empresa, eu quero que as pessoas que trabalham pra mim sejam melhores do que eu. Isso. Como assim, Bruno? Daí ele vai embora, vai trabalhar pra eu. É isso que eu quero, eu quero que ele prospere. Se ele não conseguir crescer comigo, que ele cresça em outro lugar. Mas que ele cresça. E que ele seja melhor e maior do que eu. Todas as pessoas que me rodeiam. É. Falo com todos eles. E você já faz um princípio básico do líder, que é o quê? Você quer ser um exemplo. E quando você sabe que você precisa ser um exemplo pro seu funcionário, você se vigia. Exato. Você vai cumprir sua palavra. Você vai dizer, vai fechar um contrato e vai entregar o que você prometeu ou até mais. Você vai dizer o sim e o não. Porque as pessoas estão com dificuldade de dizer não, né, amigo? E o não é tão simples de ser dito com amor. Ô, desculpa, não, eu não posso. Por que não? Não, eu não posso. Aí começa a querer justificar, começa a querer. Por quê? Porque a internet invadiu a vida das pessoas de tal forma que a gente tem que até criar coisa. Não, eu não posso. Não posso lhe ver. E ponto. Não é que eu não gosto de você. Mas hoje eu tô com o tempo já planejado porque eu tenho coisas a cumprir. Porque eu sou uma líder e eu quero ser exemplo pros meus funcionários. Eu tenho que cumprir o que eu disse lá atrás. E aí, quando você começa a criar essas conexões e as pessoas não cumprem, elas estão indo em 20 treinamentos, não estão tendo resultados, não estão atingindo o propósito porque elas não fazem os princípios básicos. Exatamente. Que é ir pra servir. Isso aí. Então, o servir é a principal característica de se tornar um líder. Pra mim, é o segredo. Eu falo com as pessoas quando elas me perguntam qual o segredo do meu sucesso. Independente do que é sucesso pra elas, eu tenho um significado pra mim. Isso. Mas eu falo, cara, sirva só isso. É isso aí. Esteja pronto a servir 24 horas, 7 dias por semana. Já viu o McDonald's, 24 horas, 24 horas. Esteja 24 horas disponível pra servir. Pra servir. É isso aí. Acabou. Eu conto até uma coisa pra você. Aconteceu com o Fred, que é meu financeiro. Um dia ele chega de manhã pra trabalhar e ele chega reclamando. Fala assim, cara, povo chato. Já começa o dia o pessoal mandando pedir nas coisas. E eu falei, que engraçado, cara. E eu comecei o dia chateado porque eu peguei meu WhatsApp e não tinha ninguém me pedindo nada. Olha ele. E ele, você tá louco? Você quer que as pessoas te peçam? Eu falei, quando alguém te pega de algo, é a oportunidade de você servir. Quando você serve, você tá plantando a semente. Isso. A semente, ela sai da sua mão, mas ela não sai da sua vida. Porque ela retorna pra você em forma de fruto. Isso. Então, eu quero ter sempre a oportunidade de ajudar, porque eu tô plantando. É isso aí. É simples assim. É isso aí. Né? E ele, ali, teve uma quebra daquela concepção de, opa, ninguém... Não, hoje não. Hoje ele fala, cara, eu quero que... E ele comenta, ele fala, cara, na minha primeira semana de trabalho, o Bruno já me deu uma que vai ficar marcado pro resto da vida. Olha isso. Então, é o princípio de servir, né? É. Não tem segredo. É. Esse líder que você se tornou foi por todas as dificuldades, toda a trajetória que você teve pra chegar até aqui. Como exemplo, você hoje, aqui em Orlando, é uma referência de um líder, de um empresário, de um amigo. Eu escutei isso, eu não te conhecia, né? E eu comentei com o pessoal, nossa, o que eu acho muito bacana é que todo mundo fala, ele é um bom amigo. Um bom amigo é aquele que sabe ouvir, é aquele que tá pronto pra servir. Eu vi esses dias, você disse, tava lá ajudando um amigo que teve um problema de saúde, você foi limpar a casa dele. Você tem dinheiro pra contratar 30 pessoas pra ir limpar. Mas esse ato, esse desprendimento, essa humildade de ir lá ajudar um amigo, bom amigo, tá tão raro. A gente conta nos dedos as pessoas que a gente tem, né? De falar assim, esse é um bom amigo, esse é um bom amigo. E essa característica sua, Bruno, é o que lhe torna o que você é. Porque Deus se agrada de boas pessoas. E você, e como, assim, aí eu coloco até, como eu, a gente gosta de servir porque a gente se realiza, né? E quando a gente vê o quê? Um sorriso, né? Nada mais é você servir, por quê? Porque você quer ver a pessoa feliz. Exatamente. Então eu conecto e eu concluo toda a nossa essência dizendo o seguinte, nós somos líderes pra servir e levar felicidade. É isso aí. O mundo precisa ser feliz. Por que que o Walt Disney deu certo? Porque o mundo dele é de uma magia pra gente sair dali feliz. Esquecer os problemas, esquecer que o mundo tá do jeito que tá. É tanta coisa ruim que a gente, né? Escuta que eu até falo, alimente sua mente. O Tony fala, isso aqui é legal. Vou concluir com isso daqui. O Tony fala das cinco chaves pra prosperar e pra ter sucesso, porque ele passou muita dificuldade. Ele passou fome, ele teve um tumor na cabeça com 17 anos, ele foi expulso da casa dele com 19, morou no carro, dois anos e meio na Califórnia, morou dentro quase de um banheiro durante 4 anos e o Jin Wong, que era o mentor dele, ele disse que ele ensinou essas cinco chaves pra prosperar. E ele, primeiro, alimente a sua mente. Coloque um guarda na sua mente. Porque hoje com o mundo cheio de notícias ruins, cheio de coisas ruins na internet, o que que você tá lendo, o que que você tá ouvindo? O que que ele fazia? Ele não tinha dinheiro. Mas ele tinha perna pra ir pra uma biblioteca. E ele disse que comia os livros. Tanto que hoje ele lê um livro em 20 minutos, né? Porque ele aprendeu a ler rápido e tal. E ele disse, eu alimentava a minha mente lendo um livro porque eu não tinha dinheiro. E quantos livros a gente pode ler que tá aí disponível e as pessoas falam que não tem tempo pra ler? Então elas não tem tempo pra elas, né? Pra alimentar a mente delas. A segunda, alimente o seu corpo. Saia da sua zona de conforto. Vá perder peso. Ele falava que ele queria conquistar a mulher dos sonhos dele, que é hoje a Sage, e ele tinha 20 quilos a mais do peso dele. E ela nunca ia olhar pra ele, porque ele tinha o ideal de mulher perfeita, linda, da Califórnia, aquela loura bronzeada, magrinha. E ele disse, ele começou a correr, ele parou de comer e ele mudou o corpo dele. Por quê? Ele sabe que a fisiologia é tudo. Quando você pega aquela postura de uma mulher campeã, né? Da Mulher Maravilha, você já fala de uma forma diferente. A terceira, tenha um modelo. Quem te inspira? Quem realmente está te inspirando e você tá seguindo pra ser igual, modelando essa pessoa? Então tenha modelos importantes. Eu tenho os meus modelos que são os meus pais lindos que eu amo, que tem valores, princípios e são verdadeiramente abençoados e filhos de Deus e é por isso que são os meus principais modelos e claro que Jesus. Com certeza. Eu quero ser igual a ele. Eu quero tentar ser 10% do que ele foi nessa terra. Tenha modelo. O quarto, tenha um planejamento e uma ação maciça. Porque as pessoas estão lá no sonho, no sonho, qual é seu sonho, qual é seu sonho e eu rodei. Eu deixei um monte de cliente. Eu tinha minha equipe. Meus pais começaram a me financiar porque eu já não tinha mais cliente porque eu tava rodando o mundo. Tinha ano que eu ia cinco vezes em evento do Tony. Tinha tempo pra trabalhar. Então por quê? Porque eu tinha um planejamento e eu fui pra ação maciça. Faça. Agir. É aquele negócio. Tem poder quem age. Tem poder quem age. Realmente tem que agir. E o quinto e o mais importante pra fechar a chave. Alimente o seu espírito. Quando você alimenta o seu espírito, nós que temos a crença, nós que somos cristãos, vamos pra palavra de Deus verdadeiramente. Não é pra pentecostal, aquela coisa só de ficar ouvindo. A gente quer ouvir a palavra de Deus. A gente quer ouvir Jesus falar com a gente. É se alimentar espiritualmente. É conversar com pessoas que estão evoluídas espiritualmente. Como que pessoas chegam no ápice e são simples, que você não dá nada. Porque elas têm a evolução espiritual muito além desse mundo. Desse mundo terrestre que tem que ter as Louis Vuitton, que tem que ter as Guth, que tem que ter as Hermes. Eles estão muito além dos Alphaville. Eles estão na alimentação espiritual porque eles se alimentam verdadeiramente da palavra de Deus e que você não é cristão, mas se alimente. Eu sempre digo, não deixe que a perturbação do mundo lá fora perturbe o seu mundo interior. Exatamente. Então se blinde disso daí. Com essas cinco chaves, meu amigo, não tem como você não ser feliz e não tornar o outro feliz. Prosperar, né? É a chave pra prosperar. Conquistar seus objetivos. Total, total. Elane, eu quero te agradecer por ter compartilhado isso aqui. Estamos no sexto episódio do Poder do Networkcast. Você que não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Ativa o sininho, curta esse vídeo e compartilha. Assim você ajuda a gente a continuar gravando aqui e crescendo e levando essa mensagem que transforma vidas. Porque hoje nós falamos sobre determinação e como a Elane foi determinada pra poder conseguir atingir o objetivo dela e de levar Tony Robbins para o Brasil. E 2023 vai de novo. Então nunca pare de sonhar e entenda que o sonho é seu. E ninguém é obrigado a acreditar nos seus sonhos porque ele é individual. E se Deus te mostrou, lembre-se que um pai nunca mostra algo pro filho que ele não possa dar. Ok? Isso. Obrigado por ter aceitado o convite repentino de gravar aqui comigo. Foi. E foi um prazer te conhecer, receber você. E eu confesso que eu fiquei muito feliz de ter me lembrado que em 2013, numa mesa lá em Brasília, falaram muito bem de você. E é muito interessante como a gente... Eu morei dois anos lá, mas a gente veio se conectar aqui. Não é? Né? Deus é maravilhoso. Amém. Obrigado, obrigado por estar aqui comigo. Obrigado de coração. Obrigada, meu amigo. Ó, eu quero lhe entregar. Eu trouxe na minha mala. Eu vim pra alguns compromissos aqui nos Estados Unidos. E eu trouxe, eu falei, eu vou entregar isso daqui pra quem foi especial. Não sei, Deus. Eu coloquei alguns livros. Já lhe entreguei o livro. Já, do Tony. Né? Do Tony entreguei. E aí eu, hoje de manhã, eu falei, o que eu vou dar pra ele pra marcar esse encontro? Eu tô muito feliz de estar aqui mesmo, de participar. Eu vou te falar, é o meu primeiro podcast. Aí, ó. Porque lá no Brasil... Primeiro de muitos. É, eu nunca fui. Eu não sou muito de internet e tal. Daqui pra frente vai. Que máximo. Eu sei que aqui é abençoado. Aqui é um palco próspero, né? E abençoado. E eu trouxe isso daqui, olha que máximo. Pra você olhar todo dia e saber que você é parecido com esse cara. Porque isso daqui é um exemplo de uma postura de um campeão. Eu mandei pintar a mão, na época do primeiro Tony Robbins. É um artista lá de Brasília, que ele tem Parkinson. E eu fiz painéis gigantes no evento do Tony. Dei um pra ele, gigante e tal. E eu mandei fazer alguns pequenos pra eu dar pras pessoas especiais. Obrigado. Porque é feito com muito carinho, muito amor. E aqui, ó. É você. Todo dia você vai ver. Deixa eu mostrar aqui, ó. Sua postura de campeão sem IES. Você dá o IES pra vida, meu amigo. Obrigado. E que Deus te abençoe. Amém. Te ilumine. Que nós possamos estar juntos aí, transformando vidas. E é com muito carinho esse presente. Dá pra você lembrar desse dia especial, viu? Obrigado. Você é muito, muito querido. Já faz parte aí da minha seleção de pessoas especiais. Amém. Você também. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter aceitado o convite. Adorei. Beijo, pessoal. Até o próximo Poder do Network Cast.